A gente trouxe um presente pra você. É mesmo? É, lá. Feliz. Só porque você foi um dos primeiros a assumir em rede nacional, que era corinthiano. Ah, isso, mano. Aqui, vamos ver, ó. Bate dois, ó. Uala! Mas me trouxeram um guarda-roupa? É, mano. Que isso, mano. Olha aqui, ó. Presente da Aprove, do Leopicon. Um dos maiores empreendedores do Brasil. Um cara que talvez seja muito verdadeiro. E às vezes essa verdade cria na cabeça dele até deslizes. Mas a gente vai falar isso no podcast. Porque o cara que se conecta com a verdade, que tem muito mais bondade dentro de si pra oferecer, uma hora isso prevalece. É ou não é? É isso. Obrigado. Acordiou? Demais. E aí soltou, tipo, mó nota contra mim. Sem levar em consideração, tipo, todo o contexto que se foi dado. Beleza. Eu chamei a criança do traficante? Chamei. Não tem como mudar isso aqui. Só que, tipo, chamei num contexto onde eu tava o dia inteiro falando espanhol e explorando todo o lado lúdico do idioma. O segredo também pra lidar com uma situação como essa. Você ficou sem dormir? Você não ficou sem dormir? É normal? O que você tira de lição? O que você pode ensinar pra quem deslizou? Sim. Como você... E vão deslizar. Não é você não o primeiro, você não é o último. Pode ser que não seja o seu último erro, pode ser que não seja o meu último erro. E a gente tá suscetível a isso. Como se comportar num momento de contenção de crise? Em relação a marcas, a dinheiro. Como jogar... O nome que eu ia dar pra você sobre o que aconteceu comigo é o xadrez das redes. Porque é um jogo de xadrez. Tudo é um jogo de xadrez. Você tem que calcular cada movimento. Numa TV, né? Como... Ah, o canal fechado até me voou. Ficou 20 minutos. O cara mesmo fala que ela é a mulher do Lucas, fala que ela é a mulher do Lucas, fala que ela é a mulher do Lucas. Não é mulher de mulher? Esposa. No ponto, né? Fala. Eu falo, cara, elas estão fluindo. Domiti-la, ela e a Miri lá come. Puta papo legal, blá blá blá. O que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu fiquei surpreso com uma informação que eu acabo de receber. Que você é esposa de um vocalista de uma banda que eu não sabia. Isso que eu não conhecia. Isso faz com que você também seja conhecida no núcleo da música. Eu não fiz essa pergunta. Fiz de uma forma equivocada. Eu falei, Karen, deixa eu te fazer. Eu recebi uma informação aqui que você também é conhecida por ser esposa do Lucas, do Fresno. Você falou mulher. Mulher. Eu falei, mulher? Não. Eu falei, mulher. Não, aí já pega e problematiza em todas as esferas. Tipo assim, mulher, não é mulher, é esposa. Porque você não fala que você é... Aí ela pegou e respondeu assim, não, eu sou conhecida por ser a Karen Jones. Eu sou quatro vezes campeã, um dia... Eu falei assim, não, 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 não. Desculpa, 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 desculpa. Coloquei mal, coloquei mal, coloquei mal. Cortaram isso. Colocaram isso. Recortaram. 26 segundos. E quem recortou? Olha que louco. Você puxa pela ironia da coisa. Em 2019, quando eu ainda estava no Globo Esporte, eu falei, as mulheres precisam estar presentes no programa, no estádio. Porque a gente vê poucas pessoas no estádio, poucas mulheres no estádio. E as mulheres quando estão no estádio, elas se sentem muito desconfortáveis. Então, a gente podia trazer esse debate para o Globo Esporte. Gostam? Gostamos. Aí tinha um editor lá, o Luiz, que ele fala muito sobre diversidade. Ele falou assim, mano, levanta essa bandeira, é legal, cara. Chame elas para conversar. Aí eu chamei torcidas organizadas. De Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Fizemos uma reunião. Ficamos um mês debatendo o assunto. Ficamos quatro encontros. E aí colocamos de pé. Eu fui no QGDL, eu fui para o estádio com elas, gravei entrevista. Aprendendo. O nome da série era hashtag Lugar de Mulher. E comprometendo, Lugar de Mulher, aonde ela quiser. E no estádio de futebol também. E eu trouxe para a discussão as vibradoras, que foram as que viralizaram um trecho fora de contexto. E aí o que aconteceu? Quem viu o programa, os 25 minutos que a Karen participa, viu que a gente em nenhum momento quis minimizar a imagem dela. Inclusive a sugestão foi minha, como é que eu... Eu falei 20 minutos antes. Quem viu o recorte, fala, esse cara é babaca. Aí eu tive que meter um vídeo logo na sequência. Então surgiu aqui, né? Com a parte da sua história, ela é aqui. A gente passou por aqui, foi bem da hora. Legal, né? Porque a gente viu aqui. Isso já é um podcast? Não. Você é bastidor. Não, o podcast é isso. Olha, ele foi moderno. Moderno, não é a câmera na mão. O que eu falei para ele agora? Falei assim, pô, vamos falar também, né? Desse sucesso que é você com a sua mãe. Vem assim, minha mãe vem e você diz, eu era. Eu era. Eu era. Mas é o que você queria. Podcast, desobediência produtiva, com o Leopold. Olha, tem essa daqui, olha. Essa é uma música minha. E essa música entrou na... Essa música me emocionou muito, tipo, ela sempre transmitiu uma mensagem muito forte para mim, mas nesses dias, pelo que eu estava passando, ela transmitiu de uma maneira mais forte, tá ligado? Pensa com o terço, sou pedra, não gesso na vida, um terço para acreditar. Nunca é um jogo, vida pega fogo, matilha de lobos que vem pra somar. Matilha de tolos que vem derrubar, bate neles todos sem nem encostar. Desde o começo me ralo e mereço, nem tudo tem preço, provei meu valor. Só te abençoa quando o sino soa, Deus chega e some quem sente a dor. Mas Deus acredita em quem vive a vida, trabalha pesado e espalha o amor. Sou anjo, não santo, voando em canto e vivo essa porra, faço um derro. Dizem que sorte nas lutas, fui forte, enterro esses caras e toco o tambor. E aí, mano, eu achei que essa mensagem é um bagulho que, pra mim, tem tudo a ver com isso, tipo, assim, matilha de tolos que ia me derrubar, bate neles todos sem nem encostar. E aí tem a conclusão, né, que, tipo, também tira em torno disso. E aí, mano, essa letra... Cara, e você fez essa letra sem saber o que aconteceria com você e hoje bate exatamente com o seu momento de vida. Bate exatamente, mas eu fiz outra também com esse momento de vida. Você fez outra? Eu fiz outra. Esse momento me despertou muitas coisas, assim, porque... Foi um momento que a água baixou, assim, serviu, eu pude ver bem. Um monte de coisa, tá ligado? Essa me causou uma... Eu sou muito espiritualizado, assim, não necessariamente conectado com uma religião, mas sou muito espiritualizado. Todos os meus guias espirituais, tudo que eu acreditava, me indicava que, mano, isso que aconteceu agora foi uma parada que tinha que acontecer, tá ligado? Que veio pro meu bem. Então, tipo, o tempo inteiro eu encarei isso dessa forma, tipo, ouvi até o moleque como um anjo quando ele apareceu, assim. E eu senti uma parada na hora que eu gravei, que só foi ter forma e compreendimento depois, tá ligado? E foi louco, foi uma parada que, tipo, o tempo passa e a gente vê de outras formas, né? A gente tem uma frase que fala, pô, de perto assusta e de longe é engraçado, tudo fica mais leve, você consegue ter uma percepção diferente. E, pô, foi uma das brisas que eu entrei, essa minha música entrou muito bem nesse momento, assim.